E aí Bora na sua Get your friend or not? Double leg Gabriel, vamo lá Gabriel Ae vai Boa Dois pontos, dois pontos Respirar, tá na sua Muito boa Vai trabalhar Gabriel Vai de novo hein Tá ganhando o que? Calma Respira, respira A perna esquerda dele tá muita A perna esquerda da frente Calma, agora é trabalhar Ae Gabriel Trabalhar, trabalhar Calma Gabriel, calma Calma Gabriel, calma Calma que vai chegar Calma que vai chegar, calma Vamo pelo leg, vamo Keep your elbows tight, leg Ae Ae Trabalhar, né Gabriel Puxa a cabeça, vai Puxa a cabeça Gabriel Puxa a cabeça Gabriel Puxa a cabeça Gabriel Ag funnel Não me deus Ae Ganho Não me deus Quem dá o Essa.